Oi gente, boa tarde. Meu nome é Alberto Barreto e eu venho falar com vocês aqui um pouco hoje sobre essa questão do decreto que o Bolsonaro lançou aí da posse da arma de fogo. Muitas pessoas aí estão debatendo na internet, muitas pessoas que a informação é errada por interpretar de maneira errada a lei, mas eu venho aqui falar um pouquinho pra vocês sobre essa questão aí. Então, muitas pessoas confundem também a posse da arma de fogo com o porte. A posse é você ter a arma na sua casa, pra sua defesa pessoal, defesa da sua família e da sua propriedade. Já o porte da arma é você poder andar com essa arma na rua, que não é o caso do decreto do Bolsonaro. Então vamos lá falando aqui especificamente da lei. Então ele fala aqui no decreto, que a primeira coisa que ele coloca é que na hipótese, principalmente esse decreto do Bolsonaro, ele altera muito o artigo 12 desse decreto que foi feito em 2004 pelo presidente Lula, que hoje está na cadeia. Mas ele fala lá. Então, no inciso oitavo, ele fala que na hipótese da residência habitar também crianças e adolescentes ou pessoas com deficiência física, desculpa, deficiência mental, apresentaram uma declaração de que a sua residência possui um cofre ou lugar seguro. Então ele fala o quê? Que se uma casa tem criança ou um deficiente mental, a pessoa tem que fazer uma declaração que ela tem um local seguro pra armazenar essa arma. E no parágrafo primeiro embaixo, ele fala, presume a veracidade dos fatos, a circunstância afirmada na declaração. Ou seja, o fato da pessoa fazer uma declaração, a presume-se verdade. Ou seja, passa a ser a responsabilidade dela se ela declarou que tinha um local seguro e não tem. Mas vamos lá. O próximo, o parágrafo sétimo, que é um dos mais importantes aí, tá? Que ele estabelece o quê? Olha lá, para aquisição de armas de fogo de uso permitido, considera-se presente a efetiva necessidade as seguintes hipóteses. Então o que acontece é o seguinte assim, o Estatuto do Desarmamento, ele estabelece que pra você poder ter uma arma, pra você comprar uma arma, você precisa declarar uma efetiva necessidade. Ou seja, por que você precisa ter uma arma na sua casa, tá? Então o que acontece? Você tem que ir lá fazer uma declaração. E o delegado da Polícia Federal, ele pode dizer, não, pra mim isso não é justificativo. Isso não é uma efetiva necessidade. E ele vai indeferir o seu pedido e você não poderá comprar uma arma. Esse é o maior problema da lei que está no Estatuto do Desarmamento, tá? É que você, ele estabelece um requisito no qual fica a critério do delegado entender se ele acha isso ou não uma efetiva necessidade. E o que o Bolsonaro fez exatamente é trazer, colocar critérios, assim, colocar ali requisitos no qual se a pessoa preencher já significa que ela tem uma necessidade efetiva ali de ter a arma. Primeira, então vamos lá, agente público, né, inclusive os inativos, depois ele vem lá da área de segurança pública, integrantes de carreira de agência da BIM, né, da Agência Brasileira de Inteligência, da administração penitenciária, o sistema socioeducativo, ou seja, aqueles onde tem menores internos, né, e a necessidade dele ter uma arma para proteger a vida dele. Então, depois vamos lá no próximo, que é o mais importante aqui, que está ligado diretamente ao cidadão comum aí, vamos dizer assim, tá? Então, aqui, inciso segundo, ele faz os militares, ativos e inativos, e aí vem aqui o importante, residentes em área rural. Ou seja, se você é um residente de área rural, automaticamente você já apresentou um requisito, né, de efetiva necessidade. Você mora na área rural, você tem uma efetiva necessidade de ter uma arma de fogo na sua casa para se defender. Então, não tem como o delegado falar, não, você não pode ter, porque ele apresentou, está lá na lei estabelecida, eu moro em área rural, eu já tenho uma efetiva necessidade, certo? Depois ele vai lá, residentes em áreas urbanas com elevado índice de violência. Se eu moro num lugar que tem alto índice de violência, já está tendo direito. Mas, espera aí, quais são esses lugares que têm alto índice de violência? Então, vamos lá. Assim, considerado aquelas localizadas de unidade federativa, unidade federativa, que ele está falando para a gente aqui, o que que é? É o Estado do Brasil, certo? É um ente federativo, tá? Então, não é uma cidade, é um Estado. O que vale é o índice de violência no Estado, né, o índice de homicídio no Estado onde você mora, tá? No ano de 2016, conforme os dados do Atras de Violência de 2018, tá? Então, ele estabeleceu qual será o parâmetro, tá ok? Produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica aplicado ao Brasil, tá? Então, eu vou pegar aqui, passar, aqui vai ficar meio difícil a imagem estar estourada para vocês, eu vou subir a imagem aqui, tá? Dos Estados do Brasil, qual é o índice lá de homicídio em cada Estado, ok? E a gente vê que todos os Estados aqui, eles estão incluídos dentro dessa... dessa... número mínimo de 10 mil homicídios a cada 100 mil habitantes, tá? O Estado, o menor Estado, que tem menos índice de homicídios por ano, certo? Aí tá em torno de 10.9 homicídios a cada 100 mil, que é o Estado de São Paulo. Resta tudo acima disso. Então, ou seja, o fato de você morar no Brasil já é, né, uma efetiva necessidade de ter uma arma na sua casa. Então, o que o Bolsonaro fez é dar o direito de todo cidadão brasileiro, certo? a ter uma arma, por quê? Se o fato de você morar no Brasil já é requisito, assim, já preenche a efetiva necessidade. Foi isso que o Bolsonaro colocou ali no decreto dele, tá? Dando o direito a todo brasileiro, de qualquer Estado do Brasil, ou seja, morou no Brasil, já é efetiva necessidade de ter uma arma na sua casa, tá? Depois ele vai lá, titulares responsáveis por legais estabelecimentos comerciais e industriais, ou seja, você tem um comércio, você tem uma indústria, você já também já tem o direito de ter uma arma para defender o seu comércio, tá? E a sua indústria, a sua empresa aí, ok? Foi isso que o Bolsonaro colocou aqui, tá? Colecionadores, atiradores, caçadores e tal, que isso aí já tem uma previsão legal, né? Mas daí ele vem aqui, o parágrafo oitavo, tem muita gente que está falando disso aí, tá? Mas vamos lá analisar aqui. Ele fala aqui, o parágrafo oitavo. No disposto no parágrafo 7, que é o que a gente falou aqui nos requisitos, aplique-se para aquisição de até quatro armas de fogo de uso permitido, ou seja, você pode ter até quatro armas na sua casa. Há muitas pessoas que falaram, mas antigamente você podia ter seis armas. Sim, podia ter seis armas, mas você não conseguia preencher os requisitos, você ia tentar comprar uma e não conseguia porque o delegado falava que você não tinha efetiva necessidade e hoje você tem a garantia de ter quatro armas na sua casa. Mas não para aqui, vamos terminar de ler o parágrafo, tá? Ele fala, e não se exclui a caracterização de efetiva necessidade se apresentar outros fatos e circunstâncias que justifiquem, inclusive, para aquisição de armas de fogo de uso permitido, tá? Agora, bem importante, em quantidades superiores a esse limite. Ou seja, se você tiver uma necessidade de ter mais de quatro armas, basta você apresentar, né? Ele está falando aqui, ó, apresente outros fatos e circunstâncias que justifiquem. Ou seja, ah, eu tenho uma fazenda, eu tenho minha casa, eu tenho minha empresa e eu preciso ter mais armas porque eu preciso ter armas em cada um desses lugares, certo? Então, o que acontece? Você vai apresentar a sua justificativa e você pode ter mais de quatro armas, até mais de seis, se for o caso, entendeu? É isso que o decreto está colocando, que se houver necessidade você pode ter mais armas ainda, desde que você apresente requisitos para isso, né? E comprove lá, tá? Conforme a legislação vigente, ou seja, dentro daquelas armas que a lei permite você ter, você poderá ter até mais de quatro armas, desde que você, como falei, apresente aí as suas justificativas, tá? Depois ele vem lá, daí ele fala aqui, constitui razões para enderfrimento do pedido, ou seja, quem não vai poder ter, quem vai perder esse direito a ter armas se ele for pedir, tá? A ausência de requisitos, ou seja, ele não apresenta nenhum daqueles requisitos estabelecidos pela lei, que é difícil aí alguém não apresentar esse requisito, tá? Quando houver comprovação do que o requerente apresentou declaração de efetiva necessidade, confirmação falsa, o cara mentiu, ali que ele morava na área rural, por exemplo, e não mora, vamos dar um exemplo aqui, tá? Mantém vínculo com grupos criminosos, ou seja, o cara tem vínculo com grupos criminosos, o cara não vai ter o direito à posse da arma dele, tá? Age como pessoa interposta que não preenche os requisitos, ou seja, você está entrando com um pedido, né, para comprar uma arma de fogo, certo? Mas na verdade não é para você, é para alguém que não tem condições de ter aquela arma na casa dele, entendeu? Então isso também impede você disso, tá? E aí no observância disposto no parágrafo, tal, 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 não vem o caso aqui. Depois nós temos lá, vem outros artigos anteriores, que ele vai falar da questão do registro da arma, da BIM, essas coisas, e aí vamos entrar nessa questão que não é o nosso caso aqui, tá? No artigo 16 ele fala aqui os requisitos, ó, que tratam do inciso 4, 5, 6, 7, do capítulo do artigo 12, deverão ser comprovados periodicamente a cada 10 anos. Então o artigo 16, antigamente era o quê? Era você que tinha que comprovar esses 5 em 5 anos e agora passou para 10. E o artigo 18, que foi alterado também, que antes era de 3 anos, agora aumentou para também 10 anos. Assim, ampliando aí o espaço que você, para renovar essa posse da sua arma aí, tá bom? Então, basicamente são essas aqui, né, que foram as... Que interferem diretamente na questão do cidadão comum, tá bom? Na questão da posse da arma de fogo. Então o que o Bolsonaro fez foi cumprir uma promessa dele, que sempre ele falou que na questão da posse da arma, ou você ter a arma lá em casa, certo? Ele garantiria esse direito para você defender a sua vida e a sua cidade. A questão do porte de arma fica a questão do Senado fazer isso aí, do Congresso fazer os deputados, tá? Por quê? Porque isso aí está previsto no Estatuto de Desarmamento, né? E o Bolsonaro não é um ditador, assim, e nós estamos numa ditadura na qual o presidente impõe a sua vontade em cima do Congresso, né? Então, quem vai legislar sobre a questão dessa... Da questão do porte de arma e outras questões sobre armamento, cabe ao Congresso, aos deputados e senadores, que terão que remodificar o Estatuto de Desarmamento, né? Assim, e o Bolsonaro não ia fazer isso numa canetada, tá? Por quê? Porque ele é um cara democrático, respeita, né, a independência dos poderes, assim, ele agiu dentro do limite daquilo que ele pode, dentro do decreto ele agiu de forma como ele pode, ele não poderia interferir, por exemplo, no poder legislativo, tá? Então, a questão do Estatuto de Desarmamento, cabe a nós pressionarmos os deputados e senadores eleitos para que eles modifiquem agora o que a gente quer, na questão do porte da arma, da restrição de calibre, né? Ah, só pode 380, por que o Bolsonaro liberou, né, outros tipos de calibre? Por quê? Ele não pode fazer isso no decreto, tá? É isso aí, cabe aos senadores e deputados federais. Então, vamos pressionar ele, por enquanto a gente fica aqui, tá bom? Até mais, até a próxima.